Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. As coisas vão se adiantando por aqui. Hoje tivemos por aqui o primeiro treino do Atlético no estádio, um reconhecimento do campo. Acredito que na próxima semana teremos também alguma coisa nesse sentido. Tendo em vistas o jogo do próximo dia 27, Atlético Santos. Teríamos hoje ainda alguma questão em relação à vistoria da PM, dos bombeiros. Só se tivesse alguma coisa nesse sentido, não teríamos a inauguração confirmada. Mas parece que está tomando bem dia 27. Provavelmente teremos aí o jogo inaugural entre Atlético e Santos aí com certeza. Estão dando uma lavada na via por aqui. A área de embarque e desembarque também avançou bastante. Agora o foco é ali na passarela. O sol deu uma sumida por agora há pouco. O sol deu uma escondida por aqui. E fica esse tempo cinzento, esquisito. Mas não tem previsão de chuva não. Chegando até ali. A gente pode acompanhar o que andam fazendo ali na passarela. Deixa eu abrir o vidro aqui que eu estou assando aqui dentro. Ó, melhorou 200%. Estão ali na frente, estão trabalhando na passarela. Bem juntinho ali. Opa, está estourado o microfone agora que eu vi aqui. Bem juntinho lá da... Aqueles andames, ó. Está rolando uma solda por lá. Dá para ver o arco elétrico aberto por lá. As muretas também foram concluídas. Agora é questão de acabamento mesmo, né? Concluírem aí. Fazer um acabamento, devem fazer uma cobertura ali. Enquanto isso, continuam trabalhando. No reforço da estrutura, ó. Soldando algumas partes por lá, ó. Olha lá, vai dar para a gente ver aí o arco. O cara trabalhando na solda, ó. Tirando a escória. Com o martelinho ali, ó. A solda forma aquela casca, né? O oxigênio, ele traz perfurações na solda. Não entra essa casca ali durante o consumo do eletrodo. Acaba criando uma camada ali de proteção. Ó, deu aquela tradicional entortada no eletrodo, ó. É, eu gosto de solda, viu? Tem uma máquina lá em casa, eu gosto de brincar de vez em quando, ó lá. Agora abre o arco e manda a solda para dentro. Ô, velho, estou filmando nesse momento, cara. Estou com o drone no ar. Está lá próximo do estádio, ó. Está lá pertinho, ó. É. Então, rapaz, eu queria tirar uma foda dele aqui com o celular. Traz o celular aí que eu consigo. Eu consigo aqui. Parei ele lá. Vamos lá. Como é que você quer? Aqui da frente... Fica aqui da frente do carro que eu consigo bater uma bacana aí com o seu estádio. Fica mais fácil à sua direita. Vou pegar o estádio lá. Ficou bom. Só sei que é feio pra caramba aí. Não tem jeito, não. Aqui, velho. Olha isso, ficou bom. Valeu, obrigado. É o seu nome, velho? De onde você é? Sou de Venda Nova. Já vou mandar um abraço aqui para o Gustavo lá de Venda Nova. Tirou a foto aí, ó. Estamos filmando lá, ó. A galera soldando a passarela. Entendeu? Mas é o quê? Do Galo? Você é do Galo mesmo? Não, não. Eu tenho um canal no YouTube. Eu trabalho com imagem aérea, mas eu tenho um canal onde eu posto as imagens aqui do estádio. Gustavo, Gustavo. Então, o Gustavo está conosco aqui, ó. Estamos gravando ao vivo aqui, ó. Você está participando, o Gustavo. Já manda um abraço lá, Gustavo. Já manda um salve para a sua galera lá, ó. É nóis. Galo Cura Zona Norte. Estamos juntos. Aqui é Galo. É isso aí. Valeu, Gustavo. Então, ó, o Gustavo estava aí com a gente, aí, ó. Tiramos as fotos aí para ele. Ao lado aqui da arena, né, enquanto a gente estava filmando, ó. Enquanto isso, a turma segue trabalhando por aqui, ó. Escadarias praticamente prontas. A galera instalando ali o gradil de segurança, ó. Então, ali embaixo, a turma instalando o gradil. Vamos ver se a gente chega até lá. Tem um outro operador de drone ali que eu não conheço, tá? Logo aqui à frente do meu carro, estou com medo do drone dele, está por aí também. Olha lá. Então, a turma instalando por ali o gradil de segurança, ó. Dá para ver que as escadas estão praticamente prontas, ó. O rapaz pegou um embalo ali, ó. Pediram até de vista. Então, estão instalando aí o gradil. Vai ficar tudo pronto a tempo aí para o jogo do dia 27. Daqui para frente, é só alegria, ó. Daqui para lá, só alegria. Que já está bem adiantado, já seria possível. Faltando apenas aquela tradicional limpeza por aí. E aqui do lado. Nós temos aqui do lado, ó. A galera trabalhando também no gradil. E também nas questões lá dentro da passarela. Instalando o piso. Podotátil por lá. Olha lá. Jogando aquele tradicional cimento por ali. Ou argamassa, não sei o que é aquilo. Vamos colocar no lugar. E logo, logo vai estar pronto. Aí, o piso. Para auxiliar as pessoas com deficiência visual. Para poderem atravessar aí a passarela e chegar até a área do estádio. E por aqui nós vamos, então, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para o atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.